Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Com o objetivo de apresentar à comunidade uma lista de entidades fiscalizadas pelo Ministério Público para o recebimento de doações, a Promotoria da Infância e Juventude de Porto Alegre desenvolveu o projeto Rede Solidária. Para abordar o tema, convidamos a Promotora de Justiça, Sinara Dutra Braga. Doutora Sinara, quero dizer que é um prazer tê-la aqui conosco novamente no programa. Prazer é meu, Marco. Em que momento nasceu o projeto Rede Solidária? Na atividade funcional, eu faço a fiscalização das casas de acolhimento. Aqui em Porto Alegre a gente tem agora 95 casas, entre abrigos e casas-lares. E eu percebi que muitas vezes a comunidade, colegas do Ministério Público, membros, servidores, querem colaborar e não sabem como colaborar nem onde colaborar. Então, ao longo dos anos, o pessoal me procurava dizendo Ah, eu tenho roupas, eu tenho brinquedos, eu tenho material didático, livros, como eu faço para doar? E eu fazia aquela intermediação de verificar junto às casas o que eles precisavam informar aquele que se dispunha a doar. Então, até metade do ano passado, fazer esse trabalho diretamente, intermediando, foi quando surgiu a ideia. Ora, eu faço a fiscalização de casas de acolhimento na área da infância. Os meus colegas fiscalizam na área da saúde, do meio ambiente, os lares de idosos, né? A nossa atividade é muito diversificada. Em todas elas, nós fazemos a fiscalização, conhecemos entidades idôneas e somos acessados pela comunidade que buscam, de alguma forma, colaborar. E isso eu percebi, Marco. As pessoas querem colaborar, só que elas têm receio de como e onde, né? Então, no ano passado, 2016, na metade do ano passado, nós formatamos o Rede Solidária com esta ideia de que todo promotor de qualquer lugar do Rio Grande do Sul possa entrar no nosso sistema informatizado, lançar a sua entidade fiscalizada, né? Que reputa idônea para o recebimento de doações e doações de toda a ordem, inclusive dinheiro para fins de desconto no imposto de renda é possível. Então, nós temos hoje, lá na página do Ministério Público, acessando o banner Rede Solidária, o rol de entidades de acolhimento institucional de Porto Alegre, e nós especificamos, inclusive, o bairro de Porto Alegre, para que o cidadão, mediante acesso pela internet, né? Acessa lá a página do Ministério Público, verifica o banner Rede Solidária, dá um cliquezinho e vai ter o rol das entidades de acolhimento institucional. Começamos com entidades de acolhimento institucional na área da infância. Mas, torno a dizer, é possível fazer a inserção de entidades de toda a área, de todo o trabalho do Ministério Público, né? A ideia é ótima e pelo que eu entendi, então, o promotor entra no site do projeto Rede Solidária e cadastra aquela entidade que merece ajuda ou auxílio da comunidade. Exatamente. Inclusive, em outras oportunidades, na minha residência, recebi telefonemas de pessoas que pedem doações de fraldas para asilos, que pedem doação em dinheiro para determinada entidade assistencial, e eu pensava, será que essa entidade existe? Será que é uma entidade idônea? Será que eu vou ajudar, na verdade, quem merece ou alguém que está me tentando me dar um golpe, né? Então, com essa ideia de aproximar o cidadão daquelas entidades que realmente prestam serviço para a nossa comunidade, comunidade rio-grandense, foi que se pensou a Rede Solidária. Claro, nós temos que ter uma lista de entidades confiáveis, até porque hoje, doutora Sinara, nós vivemos um momento do país que existe uma desconfiança total. Então, isso, esse projeto, ele é muito interessante nesse sentido. E a gente pode até avançar, né? No momento em que tiver adesão dos colegas, porque agora é piloto, né? Nós começamos com entidades de acolhimento na área da infância, mas eu penso que conforme avançarmos, que os colegas realmente aderirem, lançarem as suas entidades nas áreas de atuação, que nós tivermos um banco de dados bastante grande, né? Eu penso que a gente poderia até tornar um selo, um selo de confiabilidade, um selo do Ministério Público. Ora, a entidade é fiscalizada, a entidade está ok, a entidade merece um auxílio, porque hoje a gente sabe, né, Marco, principalmente aquelas que são públicas, o aporte financeiro, seja municipal, seja uma casa de acolhimento municipal, seja uma casa de acolhimento estadual, por mais que haja um esforço, nós estamos em tempos de crise e o repasse financeiro é muito justinho. Então, daqui a pouco, um chocolate, daqui a pouco, um produto de higiene de melhor qualidade, né? Um livro diferenciado, até mesmo um calçado, uma roupa, uma coberta. Então, tudo é bem-vindo, auxilia, mas a gente quer auxiliar quem merece o nosso auxílio. Então, se nós tivermos uma plataforma grande, bem instruída, que os colegas alimentem, né? Eu penso que a gente poderia até avançar num selo de qualidade do Ministério Público, dizendo, olha, pode colaborar com essa entidade e que a entidade vai querer estar inserida na plataforma do Ministério Público para receber, então, este olhar diferenciado por parte da comunidade rio-grandense. Claro. Eu até gostaria de mostrar aqui um folder que está sendo distribuído à sociedade da Rede Solidária. É um pequeno folder, mas com as informações de como as pessoas podem ajudar. E falando em plataforma, doutora Sinara, isso aproxima cada vez mais as pessoas que queiram doar. Exatamente. Até no verso do folder, Marco, acho que poderia informar para quem nos assiste, tem o passo a passo, né? De como fazer para acessar. Então, o cidadão ingressa via internet, né? Digita lá no Google MPRS, Ministério Público do Rio Grande do Sul, abre a página do Ministério Público. Isso é interessante também, porque no momento que o cidadão entra na página do Ministério Público para acessar a Rede Solidária, ele também vai passar os olhos e vai conhecer um pouco do que o Ministério Público do Rio Grande do Sul faz no nosso Estado. Então, vai ver como é que se dá a atuação no Ministério Público. Acho isso importante. É importante as pessoas conhecerem o nosso trabalho, né? Até para poderem colaborar. Outra questão, quando o cidadão vai fazer uma doação na Casa de Acolhimento, o que eu penso? Primeiro, ele vai acessar a página do MP, vai conhecer o nosso trabalho. Ele vai acessar a entidade, no meu caso, a entidade de acolhimento, mas torno a dizer, entidades na área da saúde, do meio ambiente, do idoso, do crime, aquelas entidades que promovem auxílio às vítimas de crimes. E por aí afora, nós temos uma gama de atuações. Então, o que eu digo é o seguinte, por exemplo, na área da infância, no momento que o cidadão for fazer a sua doação, ele vai conhecer a casa. A casa fica aberta. E daí a gente pode também conversar essa situação da criança e do adolescente que não é mais bebê, que não está naquele grupo de interesse para as adoções e que a gente sabe que só vai conseguir, o que é chamado de adoção tardia, se estabelecer relacionamento, amor. Então, no momento que o cidadão vai fazer uma doação, ele já interage com aquela entidade do seu bairro, já começa a participar e quem sabe não vai se encantar com uma criança maiorzinha, com um adolescente, quem sabe não vai apadrinhar. Será que esse apadrinhamento não pode evoluir para uma adoção? Ou, independente disso, será que ele não vai ter um tempinho para dar um colinho para um bebê? Ou quem sabe até promover ali um reforço escolar? O que eu quero dizer é que são N oportunidades que surgem no momento em que você aproxima o cidadão de bem com a entidade, no meu caso, criança e adolescente. A senhora falou em vítima agora há pouco e eu queria lembrar que nesta lista existem muitos abrigos que acolhem crianças vítima da violência. Isso é importante ajudar. É importante a gente fazer essa distinção do que é a casa de acolhimento institucional, abrigos e casas-lares, né? E que, de regra, esse serviço é prestado pela Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre, conveniado com entidades privadas que prestam um excelente serviço. Nós temos também as casas da Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul. Proteção. Eu não estou falando de fase de sócio-educativo. Eu estou falando de bebês, de crianças, de adolescentes. Todas elas se encontram nestas instituições em razão de violência grave, tanto que o juiz determinou a retirada, né, destas crianças, destes adolescentes das suas famílias para estas casas porque ou eram abandonadas ou muito negligenciadas, vítimas de violência física, psicológica, sexual. Então, o que eu quero dizer é que são aqueles serzinhos, né, né, aquele bebê, aquela criança, aquele adolescente que precisa do nosso carinho, da nossa atenção, que o município, o Estado, as entidades tentam prestar o melhor serviço possível, mas que nós podemos colaborar, né. Então, daqui a pouco trocou a estação, eu tenho roupas dos meus filhos que não servem mais, por que não doar para aquelas crianças que precisam também? É um plus, é um auxílio, mas mais do que bens materiais, mais do que dinheiro, propriamente, o que eu penso e imagino com a rede solidária é o contato pessoal. As casas têm que ser abertas. As casas não são abertas e deveriam ser, porque esta criança e esse adolescente, ele tem o direito à convivência familiar e comunitária. Ele tem que poder receber o seu coleguinha de escola na sua casa. Claro que a gente sabe que no momento que abrem as portas da casa, eles têm que fiscalizar, porque do mesmo jeito que a gente tem cidadão de bem, querendo colaborar e destinar um pouco do seu tempo, do seu afeto para estas crianças e adolescentes, nós temos o pedófilo, nós temos as pessoas mal intencionadas, né. Então, há necessidade de fiscalização, não há dúvida. Mas é imerente ao trabalho das casas de acolhimento. E eu torno a dizer, a gente só vai conseguir qualificar este serviço se nós realmente tivermos um apoio de todos, dos poderes públicos e da comunidade. A comunidade tem que exigir dos poderes públicos. Quantas vezes me perguntam por que as adoções demoram tanto? Por exemplo, agora nesta semana passaram duas adoções por mim. Uma delas, ambas de bebês, uma delas, eles estavam aguardando há oito anos, né. É um absurdo aguardar oito anos para adotar uma criança. O momento destes habilitados não é o momento de oito anos atrás. E principalmente, eu tenho crianças há oito anos acolhidas. Basicamente, qual é o problema? Falta de estrutura. E quem tem que cobrar essa estrutura? Nós que atuamos na infância, o promotor, o juiz, o serventuário da justiça, do Ministério Público, a comunidade. Não é possível continuarmos com 95 casas de acolhimento institucional, com mais de mil crianças e adolescentes acolhidos. E não estou pensando a questão financeira, o custo, mas o custo emocional para essa criança, que foi separada da sua família, que não tem condições de retornar para a sua família, e que anseia muito por estar inserido em uma família, recebendo amor, recebendo carinho, tendo uma vida normal, né, uma vida em família, que a Constituição preceitua, né, e que nós temos a obrigação de fomentar. E o Rede Solidária se presta também para isso. Ele se presta para aproximar o cidadão das entidades idôneas, ele se presta para fiscalização, porque no momento que eu tenho cidadão dentro da entidade, também vai me relatar se daqui a pouco essa entidade tem alguma coisa que não está tão bem. E ele vai comentar com seus pares, nas suas redes sociais, olha, essa entidade presta um excelente trabalho, vamos auxiliar, vamos, de alguma forma, colaborar. Torno a dizer, não necessariamente com bens materiais, mas com seu tempo, com seu carinho, com seu afeto. Nós temos uma casa de acolhimento em Porto Alegre com 26 bebês, né. É difícil dar colinho para 26, né. Claro. No site há também os números de contas bancárias dessas entidades para que o cidadão possa doar quantias e até, quem sabe, depois deduzir no imposto de renda? Sim, sem dúvida. É possível você fazer a doação em dinheiro, mas daí tem que receber o documento da entidade confirmando, comprovando esta doação, porque com este documento você pode fazer depois o abatimento no imposto de renda. Claro. E o importante nesse assunto, nesse tema que nós estamos falando, doutora Sinara, é que o Ministério Público continua fazendo o seu trabalho, a sua tarefa de fiscalização. Exatamente. A nossa atividade de princípio é fiscalização, mas não é só fiscalizar, é colaborar para que estas entidades realmente atinjam o seu fim. Qual é o fim, no meu caso, das casas de acolhimento institucional? É que esta criança e esse adolescente retorne para sua família de origem, ou se não for possível, o quanto antes seja colocado em família substituta. São as adoções. Se não for possível as adoções, os apadrinhamentos. E no período em que for necessária a institucionalização, neste período eles têm que estar bem cuidados. Não é possível retirar uma criança da sua família por violência e esta criança ser vítima de violência no espaço que deve ser de proteção. Então, nós fazemos a fiscalização, nós qualificamos o serviço, buscamos qualificar o serviço apontando quais são as melhorias necessárias. Nós aproximamos a comunidade, encaminhamos para os órgãos públicos que têm a obrigação em determinada área. Por exemplo, eu tenho criança e adolescente com necessidade de vaga escolar. Vamos acionar a Secretaria Municipal e Estadual da Educação para providenciar. problemas de saúde, quando a administração da casa não consegue resolver. Então, passam para o Ministério Público que promove a efetivação do direito da criança e do adolescente. Em específico, estamos falando então das casas de acolhimento. Mas como um todo, a gente sabe que o Ministério Público atua em N segmentos. Infância, meio ambiente, idosos, crime, cível. Atua como custos-leges, como órgão agente. Então, nós estamos presentes na vida do cidadão. E a nossa atividade é de fiscalização e de promoção da efetivação dos direitos constitucionais, todos eles elencados, então, na nossa Carta Magna. O que a gente quer é que, no meu caso, que a Rede Solidária realmente ajude as crianças e adolescentes. E a gente sabe, né, Marco, que quando a gente dá, mais do que dá, a gente recebe no momento da doação. Então, convido a todos, né, acessem a página do Ministério Público, conheçam o trabalho do Ministério Público do Rio Grande do Sul, ingressem ali no banner da Rede Solidária, verifiquem as entidades idôneas que você pode colaborar, né, não só torna dizer, não só de forma financeira, material, mas também com seu olhar, com seu carinho, né, com uma orientação, quem sabe, por exemplo, os profissionais liberais, de repente podem colaborar com uma orientação psicológica, uma orientação social, uma orientação de cunho educativo, ou até médico. São parcerias que se estabelecem de forma voluntária, né, e que qualificam o serviço prestado. Prestado por quem? Por entidade idônea, fiscalizada pelo Ministério Público, que merece estar na nossa página. O site, ele entrou no ar no final do ano passado e ele está sempre sendo atualizado, inclusive com lista de pedidos. Exatamente. Então, quando modifica, por exemplo, determinada entidade está pedindo material de higiene, xampus, condicionadores ou fraldas para bebês, daqui a pouco, se eles não estão mais precisando destes itens, eles me informam e eu atualizo. Uma entidade estava pedindo chuteiras tamanho número tal, né, bom, o pezinho da criança vai crescer, então daqui a pouco já vão precisar de calçado de um número maior. A gente está constantemente atualizando à medida que as necessidades vão surgindo. Se sabe que a obrigação é do órgão público, se sabe que a obrigação é da entidade conveniada, mas torna a dizer, é um plus, é um plus, tanto na ordem material quanto de ordem afetiva, né, que pode ser prestado pelo cidadão que tem interesse e que quer de alguma forma colaborar. Essa intermediação que o Ministério Público vem fazendo é muito importante, mas como o Ministério Público do Rio Grande do Sul vem trabalhando na fiscalização e principalmente para a qualificação do acolhimento institucional? Bom, como eu estava relatando, nós temos nas modalidades de abrigo e casas-lares mais de mil crianças e adolescentes institucionalizadas. O trabalho de fiscalização, a cada quatro meses, no máximo, eu vou em cada uma destas casas. Eu converso com as crianças, com os adolescentes, com os cuidadores. Casas-lares são crianças e adolescentes no máximo em dez em cada residência, abrigos no máximo vinte. Então, lá a gente conversa situação de saúde, encaminhamentos necessários, se estão sendo atendidos, de saúde mental, questões de educação, profissionalização. Se naquela casa eu tenho jovens de 14 a 18 anos, eles têm de estar numa aprendizagem, eles, a partir dos 16 anos, devem estar inseridos em uma atividade profissionalizante. Por quê? Porque quando completarem 18 anos, eles necessariamente vão ter que sair, a menos que tenham problemas cognitivos. E nós temos que preparar esse jovem para poder se manter por si, porque se já não foi possível voltar para a sua família de origem, não foi possível colocação em família substituta, e ele completa 18 anos e tem que sair, ele tem que estar preparado. A fiscalização se dá nesse sentido também. Nós verificamos questões de habitabilidade das casas, questões de higiene, de segurança, né? Me preocupo muito o cuidado pessoal. Estão conversando com essa criança, esse adolescente? Ele está tendo orientação e cuidado dentro da casa? Como é que está o trato, né? Então, a fiscalização é num todo. Sempre que a gente sente que alguma coisa não vai bem, instauramos expediente na promotoria, instruímos. Se for o caso, ajuizamos a ação em todas as áreas. Então, por exemplo, os pais são falecidos, há necessidade de uma ação de inventário, ou um dos pais negligentes, que não estão com a criança, ingressamos com a ação de alimentos, criança devolvida de adoção que não foi boa, nós ingressamos com ações indenizatórias, né? Recentemente, agora, uma criança que ficou sete anos com uma família, a mãe engravidou, devolveram a criança, ingressamos com a ação de indenização. Então, a gente promove, no âmbito da minha promotoria, da infância, de fiscalização de casas de acolhimento adicional, a gente promove a efetivação dos direitos dessas crianças e adolescentes. A ideia principal é que eles fiquem o menor tempo possível em instituição, que nós consigamos aparelhar a família, a poder receber a família, a criança no seio familiar, ou se esta família realmente não tem condições, a gente promove a ação de destituição de poder familiar, para que, de forma, o quanto mais rápido possível, seja colocado em família substituta. Bom, como demora muito, infelizmente, a demora se dá e, por vezes, não está mais dentro do perfil, porque a gente sabe também que o habilitado a adoção, que é criança de 0 a 3, passou de 3 anos, aliás, eu diria ali que passou de 7 anos, no máximo, não se consegue mais adoção, é muito difícil, até porque nós tratamos de grupos de irmãos. Então, a fiscalização se dá como um todo, questões de habitabilidade, segurança, higiene, saúde, educação, profissionalização, ajuizamento de ações quando necessário e sempre, sempre, Marco, buscando que esta criança e esse adolescente volte quanto antes, seja inserida o quanto antes em família, seja a sua de origem, seja a substituta. E o balanço, a avaliação que a promotora faz desse projeto até agora é de êxito ou está faltando alguma coisa? Falta, falta muito. Na verdade, a gente deu início no ano passado, por hora, só tem lá registradas entidades que eu lancei, penso que eu sou uma no universo de centenas de promotores e procuradores de justiça, a gente tem que incrementar este registro solidário para que ele atinja o seu fim. Claro, iniciamos agora, mas eu penso que o teu programa, e já agradeço a oportunidade de falar para quem nos ouve, faz parte deste incremento da rede solidária, porque realmente ela só vai funcionar se as pessoas conhecerem. E é preciso que o próprio Ministério Público conheça e a comunidade rio-grandense o conheça, que a gente possa alimentar para que realmente ele se efetive, juntando as duas pontas, quem quer, de alguma forma, auxiliar e aquele que precisa de auxílio da comunidade. Bom, doutora Senara, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas a senhora ainda tem um minutinho para as suas considerações finais. Marco, a gente vive num momento de denúncias de corrupção, de desamor, de abandono, mas o que eu vejo no dia a dia não é isso. No dia a dia eu vejo pessoas que querem muito um Brasil que dê certo, um Rio Grande que dê certo. E para essas pessoas, então, que eu faço um chamamento, acessem a página do Ministério Público do Rio Grande do Sul, MPRS, acessem o Rede Solidária, descobram a casa aqui, por enquanto, Porto Alegre, mais próxima da sua residência, para fazer a sua colaboração. Vamos pensar que esta plataforma vai ser ampliada e que todo o público gaúcho, todo o nosso gaúcho de bom coração, e são milhares e milhares, colaborem para estas entidades idôneas, que realmente prestam o serviço de qualidade, e vamos auxiliar que a qualidade seja ainda melhor. Muito obrigada pela oportunidade. Mais uma perguntinha, doutora Sinara, e que este projeto também possa servir de exemplo para outros estados. Tomara. Sempre que é do bem, né, Marco, eu penso que as coisas que são para melhorar a vida de quem precisa, têm que ser replicadas. Nós temos exemplos de fora, este é um exemplo que pode dar certo, né, em havendo uma adesão, por que não? Tomara que sim. Ok. Promotora de Justiça, Sinara Viana Dutra Braga. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Foi um prazer. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que este quadro poderá ser revisto em nossa página no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.